Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Hoje a gente vai conferir mais novidades da atualização e também mais vazamentos Lembrando é claro, deixa aí seu like se você for novo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E a combinação de hoje é do Eric, valeu aí pela sua combinação Mas agora sim, sem enrolação, vamos pro vídeo Passando aí rapidinho no servidor avançado pra mostrar pra vocês um dos personagens que mudaram Que foi o Crono, ele foi nerfado novamente galera E dessa vez a bolha dele vai durar menos de novo Foi uma pequena mudança que pra alguns possa fazer diferença, pra outros talvez não então Mas durava 8 segundos o escudo dele, agora vai durar 7.5 E o tempo de recarga da habilidade era 170 segundos, agora vai ser 180 Então aumentou 10 segundos pra poder usar a habilidade novamente E esse foi o nerf dele né, comenta se você acha que vai fazer alguma diferença na habilidade ou não né Acredito que ainda as pessoas vão continuar usando o CR7 A galera tá tentando talvez amenizar isso, mas mudou bem pouco aí pra as pessoas pararem de usar ou pelo menos diminuir um pouco Ah, uma dúvida também que vocês estavam muito nos vídeos era se a gente vai ter o quinto slot de habilidade E a resposta é não galera, não vamos ter É que agora a Garena juntou as habilidades dos pets, né, no caso é uma habilidade pra pet E 4 pra personagens, aí juntou tudo e deu impressão aí que seria 5 slots pra personagem Mas tem uma separação ali pra qual, o que que é pra pet e o que que é pra personagem Então ainda infelizmente não teremos Pra quem queria ver as novas incubadoras a gente vai ver agora hein galera As novas incubadoras como eu disse pra vocês tem o mesmo tema né Que é a incubadora CryptoLED né, a incubadora da N94 Tanto pra ela quanto pra personagens também tá Vamos ver as skins, por enquanto as skins não dá pra ver dentro do jogo enfim Mas dá pra ver, pelo menos dá pra ter uma ideia de como elas são A gente já começa na N94, já tem um comentário pra essa incubadora galera Essa incubadora ela tá parecendo muito a da M1014 Eu achei assim muito parecido o formato sabe, com a M1014 mesmo Mas saibam que é a N94, tem até os nomes já aqui né Tá meio bugado as coisas ainda, mas ó galera Tem, ali embaixo já diz tem a laranja, tem a roxa, tem a azul e tem a verde É mais ou menos as cores padrões que tem mesmo nas incubadoras O que vocês acharam aí dessa incubadora Eu achei ela interessante já olhando assim sabe É claro, não dá pra ver muito bem Mas eu achei bonita talvez né Talvez com isso também a N94 pode levar um buff na próxima atualização Foi o que aconteceu com a UMP né A UMP ela foi, ela chegou uma incubadora pra ela Melhoraram ela pra poder usar mais E olha o que acontece, uma das armas mais usadas hoje em dia no jogo Vai ter até a arma evolutiva da UMP Então dá uma chance aí pro N94 também, sei lá galera Mas então, a incubadora dos personagens é essa Parece que é unisex novamente galera A Garena tá fazendo muito incubadoras unisex né Agora pra personagem é sempre unisex É bom sabe ser unisex Porque dá pra usar tanto em personagem masculino quanto em feminino Isso tem como se fosse duas skins né Porém galera, parece que quando a incubadora era separado assim Era, parece que era mais trabalhado entendeu As skins da incubadora É, parece que eles faziam melhor Não sei galera, é uma leve impressão aí Mas vamos ver como vai ficar essas skins né E tem um porém também galera Tem outras quatro skins dentro dos arquivos do jogo Que também são estilo incubadoras Tipo, são quatro skins iguais com cores diferentes E parece que é uma incubadora Será que é uma incubadora galera Ou será que é outra skin evolutiva Porque tem uma skin evolutiva também pra chegar no jogo Já vou mostrar ela pra vocês Mas engraçado né Quatro skins iguais Porém, as incubadoras já estão lá né Que é a das armas e essa daí Então qual que é essas skins? O que que seria galera? Comenta aí o que você acha O evento dia do Buia 2021 está chegando E eu vou mostrar os itens pra vocês agora Quando chegar no jogo eu mostro o melhor pra vocês Mas agora já tem como ver em 3D Porém, só fora do jogo mesmo Porque dentro não tem como galera Mas tem muita skin muito legal Vou começar com a skin do veículo né O primeiro skin do carro monstro galera O carro monstro agora vai ter uma skin do dia do Buia Olha que legal essa skin Gostei dessa skin aí do carro monstro Diferenciada Inclusive os itens do dia do Buia desse ano estão Eu acho que estão bem melhores que o do ano passado tá Olha essa nova skin de gelo galera Que coisa top hein Gostei demais Como se fosse uma caveira né E atrás do gelo assim como se fosse as costelas eu acho Da caveira Ficou muito legal Gostei demais dessa parede de gel Tem duas novas caixas de loot galera Olha essas duas novas caixas de loot também Bem tops né Da caveira Provavelmente uma dessas vai ser de graça Eu acho que a maioria dos itens se chama Dia do Buia 2021 né Porque é a temática do evento Tem a skin pro carro esportivo também O carro esportivo agora a Garena também tá fazendo de formatos diferentes Porque tem que Tem que tá comparável com as skins da McLaren né Porque se eu Se eu vou ganhar uma skin normal do carro esportivo Com certeza se eu tiver um McLaren eu usaria entendeu Então talvez por isso que eles tão fazendo Agora skins mais diferentes pro carro esportivo também tá Tem uma nova mochila galera Que tá top demais Olha essa nova mochila Dia do Buia 2021 Tem umas asas assim Inclusive tem uma tela de carregamento aí do jogo Que mostra essas asas nas costas do personagem Leon Muito top né galera Eu achei muito top essa mochila Tô mostrando tudo rápido pra vocês Porque como não tem como ver no jogo E eu vou mostrar como eu disse pra vocês Eu vou mostrar ainda no jogo pra vocês Então vai ter que ser assim mesmo né Olha galera Tem também a panela A panela é só uma panela mesmo Igual ano passado que também tinha uma panela né Só que eu acho que tá muito melhor os itens desse ano galera Porque ano passado não teve nada com formato diferente Só teve skins Só teve desenho nas skins E dessa vez aí tá com um desenho melhor E muitas coisas diferentes né Tem também uma granada Granada dia do Buia 2021 A gente só pode ver mesmo a granada Pelo menos o ícone dela Porque a granada A explosão mesmo dela Infelizmente a gente não pode ver Tem também galera Uma skin da Foice Agora a Foice vai ter novas skins sempre né Que é a Foice quebra crânio Olha que top né galera Gostei demais dessa Foice Eu acho que eu pegaria aquela Foice que vai chegar da Moco Essa semana Que tem um formato diferente Agora tem essa aí também Provavelmente tem até efeito Então tá de parabéns Dessa vez com os itens Agarena Sinceramente Bom Outras coisas que estão nos arquivos também galera Tem um novo punho Um novo punho nos arquivos do jogo Que também mostra nessa tela de carregamento Tem também a arma evolutiva Isso eu já mostrei pra vocês também A arma evolutiva tem aí A imagem dos efeitos E tem a imagem da própria arma evolutiva Que tá bem top hein Que é da UMP Como eu disse pra vocês aí no É um pouco aí pra trás do vídeo E outra coisa também galera Outra coisa A skin evolutiva né A skin do personagem evolutiva E assim galera Eu gostei Gostei sim dessa nova skin De Essa nova skin que muda de cor Por esse simples motivo De já valer a pena De ter quatro cores diferentes Pra uma skin só né Pra Uma skin não né Já são quatro skins em um né Mas assim galera Eu acho que tá um pouco inferior Que o do cobra né O do cobra tinha mais É como fala Detalhes né Digamos assim Se bem que o do cobra Ninguém usa muito hoje em dia né Mas eu acho muito legal O do cobra E assim a gente não sabe Como vai ser os efeitos né Provavelmente vai ser Vários efeitos também Como foi o do cobra Algum efeito de caveira Alguma coisa assim Porque os efeitos Eu acho que vai ser bem interessante Nessa skin também Mas a roupa Eu achei que ela é bonita tá Essa parte da blusa Eu achei bem legal Tem a máscara da caveira Que não pode faltar Uma máscara de caveira No evento dia do boiá né Enfim Eu achei muito legal Cada cor dessa skin né No caso Se eu não me engano Quebra crânio Tem aí os nomes né Quebra crânio mestre Quebra crânio platina Quebra crânio ouro E quebra crânio diamante Achei muito legal As cores dessa skin Comenta o que vocês acharam também Bom Tem muitos outros itens Pra mostrar pra vocês Isso é só uma prévia aí Pra vocês saberem mesmo Do evento dia do boiá Que vai ter esse ano galera Tá bem maior Que o do ano passado E espero que o evento Seja legal Com coisas novas E diferentes Pra gente fazer Porque a mesma coisa De sempre também Não dá né Mas é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aí Das novidades Não esquece de comentar O que você quer ver ainda Sobre vazamento Ou sobre alguma novidade Da atualização Não esquece de comentar Mas lembrando Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de Ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau